O presidente do Tribunal de Contas de Alagoas, conselheiro Otávio Lessa, recebeu na manhã do último dia 5 o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, Fernando Dacal. A visita serviu para a concretização do termo de cooperação entre o Tribunal de Contas e o CREA Alagoas. O presidente do CREA, Fernando Dacal, falou que o convênio é a cooperação mútua entre o Tribunal e o CREA para o aprimoramento da fiscalização do adequado emprego dos recursos públicos. Essa foi mais uma cobertura da equipe de jornalismo na agenda do presidente do Tribunal de Contas de Alagoas. Legenda Adriana Zanotto